Pois é, amigos, fala Genefax. Hoje é minha visita aqui em Lustosa, distrito de Teodoro Sampaio. E eu vim conhecer aqui a rainha dos moleques, Creuza Babado, que faz o maior sucesso aqui no distrito e vai falar um pouquinho da sua história de vida, né? E tenha certeza, viu, de muita alegria nesse distrito. Creuza, que bom você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Fala Genefax. E me conta um pouquinho aí, eu quero saber quem é essa Creuza Babado aí, que babado é esse? Oi, Gene, boa tarde, boa tarde, sou babado total, babado, babado muito. Onde eu chego, sou sucesso. E tudo começou, né? Posso falar de onde começou? A gente começou há dois anos atrás, com uma decepção amorosa. Tive uma decepção amorosa. E conta logo esse babado. É um babado forte. Amei, amei demais. Fui traída. Aí eu falei assim, não, não dá certo, não dá certo. Aí uma amiga minha falou assim, menina, você tem jeito pra ser drag? Passei drag? Aí, né? Eu era barbada ainda, viu, porque diz que mulher de barba e bigode, nem o diabo pode. Eu arrasei, eu falei, peraí ainda que eu vou fechar agora. Minha amiga me maquiou, me produziu. Quando eu saí nessa rua, foi sucesso. Foi um caminhão de gente, foi paredão, e o povo gritando Creuza Babado, Creuza Babado. E os moleques tudo atrás de mim, Gene. Foi terra, foi babado forte. Então, esse slogan já surgiu mesmo da população mesmo. Quando eu tava chegando aqui, gente, vocês não tavam vendo, eu tava em off aqui, passando aqui, todo mundo gritando, Creuza, Creuza, das piscinhos aqui. Eu quero saber como você reconhece e vê realmente todo esse carinho, não só de lustosa, mas por onde você passa. De onde eu passo. A galera tem um amor muito grande por mim. Demais, demais, demais. Eu apoio também todo mundo, abraço todo mundo, casado principalmente. Eu amo. Abafa esse caso aí, pelo amor de Deus. Mas a galera me abraça muito. Onde eu tô, faço questão de estar comigo, de ter, né? E falo que eu sou mulher muito cheirosa, né? Demais. E eu sou assim. E toda essa alegria, irreverência, né? Se transformou na Dragway, que também faz os trabalhos agora, também de apresentações, de animações, é isso? Isso, isso. Faço trabalho de apresentações, com divulgações. Vou pra festa, convidada especial. Faço também parte do grupo Cara Pintada, né? Eu sou a fateira, babadeira toda. E onde tem festa, tem aniversário, tem tudo. A galera me chama, é criosinha, vem cá. E eu vou, né? Fechar. Fala, esse grupo Cara Pintada é um grupo super tradicional. Aqui é de lustosa, né? Isso, já tem 60 anos. Me conta um pouquinho sobre esse grupo. Isso, é um grupo, né? Do famoso Bumbão e o Boi. Que vai fazer agora 60 anos de tradição. No qual é o sucesso no São João, aqui na cidade. Vem a galera de muito, de muito longe. Todo canto. Vem pra prestigiar, vê a festa. A gente pinta a cara toda de preto. É um babado muito forte. Tem um boi, tem uma mulinha. E eu faço parte, né? Recebi a honra. Se chamaram pra ser a fateira. No qual um dia eu danço, agito. Chamo os meninos todos. É um sambinha. Gostoso. Muito, muito bom. Vale a pena vir conhecer, tá? Eu também acho. Tenho que vir fazer a cobertura. E me fala aí. A rainha dos moleques tá com o coração solteiro ou tá só pegando todo mundo? Tô solteira, gente. Infelizmente. Ninguém me quer. Ninguém me quer. A boneca dessa sozinha, brincadeira. Molecada de plantão aí. Ó, Creuza Babata solteira. Vou deixar o telefone, Creuza. De contato para a apresentação. Mas também pra arrumar o namorado. Quero fazer esse casamento aqui. Fechar, como você já fez aqui em Lustosa. Vamos fechar aqui em Lustosa com esse casamento babado. Dá o telefone e me fala também. Eu quero saber o quê? Qual o molequinho que deixa Creuza Babata tremendo? Ai, que tudo. O molequinho que deixa meu coração tremendo. Aquele molequinho leve. Bonito. Que tem que ter carro e moto, né? Que não aguenta andar a pé, né, gente? Mas que sabe me tratar com carinho, muito amor. E tem que aceitar ir pra festa. Abraçar todo mundo e beijar todo mundo, né? Que eu sou famosa. Você foi muito assim. Eu quero saber se gosta mais de magrinho, mais de malhadinho, mais de uma coisa maiorzinha. Ou pode ser normal. Me conte aí. Pode ser magrinho, gordinho, fofinho, altinho. Pode vir. Tô entendendo. Ela já falou gordinho porque aqui é um câmera, gente, né? Ela já tava olhando pra esse câmera aqui, né? Então, gente, o número de Creuza Babata tá aparecendo aí agora no vídeo, viu? Tá solteira, quer namorar. E é outra coisa, querido. Muita gente vai ficar assim, ah, eu não quero aparecer. Mas também pode ficar em off também esse namoro. Com certeza. Como dizem, né? Quem come calado, almoço e jantar. Com certeza. Então, Creuza, me fala aí como é a sua apresentação, o seu show. O tal do microfone aqui. Você faz um pouquinho dessa apresentação aí pra todo mundo tá assistindo a gente ver. Pronto. Geralmente, onde eu chego, né? A galera me chama. Fala assim, gente, gente, Creuza, chego. Chego já fechando. Oi, povo. Oi, gente. Tô aqui, né? Cheguei fechativa. Eu começo a abalar a galera. Tá o povo parado? Eu puxo. Bora dançar. Bora cantar. Bora pular. A galera se anima. Total, total, total. Principalmente quando é encavalgada. Quando eu chego no piseiro, não fica ninguém parado. Aí, bora, gente. Sou mais panimadora, viu? Porque eu gosto disso. Eu gosto de animar o povo. Porque eu sou babado. Então, Creuza, deixa aí o Instagram. Número de contato já tá aparecendo na tela aí. Pra todo mundo que é contratar também. Porque, eu sei, gente, a alegria que ela passa. Por onde ela passa aqui no distrito é muito legal. Todo mundo abraçando, né? Então, leva essa alegria também pro seu evento. Dá o telefone aí e também o Instagram. Pronto. Gente, o telefone é 759-8334-7652. Instagram, arroba, Creuza, com dois E, tá, gente? Creuza, underline, babado. Gente, eu vi que ela gosta de microfone mesmo. Porque tá pegando meu microfone. Eu coloco, ela pega meu microfone, viu? Então, gente, convida aí Creuza, babado, pro seu evento. Que você vai se divertir demais. E todo mundo já sabe. Isso é pra falar a verdade. Pra mostrar que talentos, como esse que a gente descobriu aqui em Lustosa, chama que eu vou, chama a Genefax. Fala, Genefax!